O Paraty é um lugar assim, onde é muito fácil a gente se encantar e não fazer mais nada. E aquilo me dava uma agonia. Tudo demora pra acontecer, o mato cresce, mas não muito. O Paraty, pra quem gosta de viajar, é um lugar muito perigoso. Acho que o grande perigo é a vida passar por cima de você porque quando você se dá conta, não tem como recuperar o tempo que ficou pra trás. Até que eu vi os primeiros barcos chegando de longe. E aí eu falei, não, lá não é isso aqui, aqui é uma porta. O Paraty também foi responsável pela minha vontade de viajar. Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL Eu gosto mais dos barcos menores, porque nos barcos menores você se aproxima muito da tua capacidade humana de resolver os problemas. Para tudo tem uma solução que está dentro da minha capacidade intelectual, física, resolver. E eu descobri que às vezes o menos dá mais liberdade. E essa liberdade o barco menor dá, o maior, na verdade, ele te obriga a entrar num processo que eu gosto também, de comandar a equipe, de fazer parte de uma tripulação, mas que é um processo desgastante e tem um certo risco. A coisa mais legal, eu acho que você leva no final, é da experiência de passar longos períodos no mar. Eu tenho hoje alguns anos da minha existência sobre barco, embora eu não tenha navegado muito, quer dizer, eu não naveguei muito com caras profissionais, por exemplo, mas eu passei muito tempo sobre barcos. E uma das coisas que me ajudou muito, eu acho que de certa maneira influenciou a educação das minhas filhas, foi o desprendimento. E aí a gente vive essa ilusão de ter as coisas é importante, e na verdade ter a experiência é importante. Eu hoje ainda sou um cara a caminho da riqueza que eu busco, e eu descobri isso no mar. E das coisas que a gente tem, eu não quero mais ter a posse ou propriedade, eu quero ter o que elas proporcionam. Então, no carro eu quero ter o movimento só, a locomoção, da motinho que eu vou usar para ir para Uxoaia agora, eu não quero ter a propriedade, é pelo contrário, eu quero ter o prazer de jogar ela no lixo, se ela quebrar na Patagônia chilena, eu entro no ônibus e volto para cá, não perdi nada. Eu quero ter dessa motinho o vento no rosto, o vento no rosto eu não baixo por um aplicativo. Eu não sei se eu gostaria de ir para o além de barco, talvez eu ia preferir de ir a cavalo, sei lá, ir a pé, eu gosto de andar a pé, mas eu gosto da experiência de me deslocar, assim. E até se for para ir para o além, deve ser uma viagem interessante. Eu não sei como é que vai acontecer, mas é uma viagem que vai acontecer para todo mundo, então... Talvez eu não fosse de barco, não. Talvez eu não fosse de barco, não. Talvez eu não fosse de barco, não. Amém. Amém.